E aí pessoal, Atilio falando. Nesse vídeo estarei mostrando pra vocês o Eco Auto, o dispositivo desenvolvido pela Amazon para levar o assistente virtual para dentro do seu carro. Mas antes de começar, eu peço pra aqueles que ainda não se inscreveram que se inscrevam no canal e que deem uma olhada em todo o conteúdo de vídeo que tem no canal, tem bastante coisa relacionada à automação residencial e aos assistentes virtuais da Google e da Amazon. Pra aqueles que já estão inscritos, gente, muito obrigado, tem ajudado muito. Eu espero que esse vídeo ajude e tendo qualquer dúvida, posta sua mensagem aí no campo de comentários que eu estarei tentando auxiliar. Vamos lá? Bom pessoal, vamos falar aqui um pouquinho das características e do como é o funcionamento desse dispositivo agora. Ele é um dispositivo pequeno pra ser instalado no painel do carro, então ele tem em torno de 8,5 cm de largura, profundidade de 4,5 cm mais ou menos e 1,5 cm de altura. Então ele é um dispositivo que fixado no carro ele fica bem discreto. A parte da fixação dele é através de uma cava que tem aqui no fundo, então ele fica preso no suporte ou no suporte de ventilação, que é um suporte que é vendido à parte, ou em uma esteira dupla face que vem junto com ele, que ela fica imantada, colocada imantada e preso pela cava. Então ele fica bem preso, bem discreto, instalado, bem legal esse ponto nele. Ele tem um LED indicativo aqui na parte frontal. Pra aqueles que conhecem vão entender o que eu vou falar. Cara, é o kit da super máquina mesmo, é muito legal. É muito legal mesmo. E ele tem na parte superior dois botões, um botão pra desativar o microfone e um botão pra poder ativar o comando, que ou é pela palavra de ativação ou é por pressionando esse botão aqui. E ele possui as furações dos oito microfones que tem. Esse dispositivo tem oito microfones. O que faz a captação de áudio dele ser muito boa. Na lateral tem um espaço aqui pra um mini alto-falante que tem dentro dele, que só vai servir pra informar se ele está conectado ou não está conectado. E na outra lateral temos aqui uma entrada pra cabo P2, pra poder ligar o sistema de som do carro. Você liga através de um cabo P2, aqueles de fone de ouvido mesmo. E também tem a alimentação de 5V, que ela é feita através de um cabo tipo de micro USB, ligado numa fontezinha daqueles adaptadores que vem junto com ele, aqueles adaptadores que coloca no cinzeiro do carro, ou nos carros que já tem a porta USB, liga direto lá. 5V, 1A, tranquilo. Então qualquer adaptador aí ou qualquer saída USB do carro já vai conseguir alimentar ele. Na parte de design basicamente é isso. Vamos falar agora como ele funciona. Esse dispositivo, ele não tem dentro dele, embarcado nele, o sistema do assistente virtual. Esse sistema, ele fica no celular, então ele vai fazer a conexão por Bluetooth com o celular e a partir deste momento já começa a ter a interação desse dispositivo com o Bluetooth. As formas de ligar no sistema de som do carro. Através do Bluetooth do carro, se o carro tiver pareado por Bluetooth, ele já vai automaticamente, todo o som que sai no celular, comandado por ele, já vai conseguir sair no sistema de som do carro. Então não tem conexões de fio, não tem nada, é muito simples. Ou, para carros que não tenham a conexão Bluetooth, vai pelo cabo auxiliar aqui P2 para os carros que tiverem a entrada de P2. Muito simples essa parte do funcionamento dele. É bem intuitivo, ele se conecta super rápido. Então você entrou no carro, ele pode ficar ligado na tomada, que uma vez que desligou o carro e o celular saiu de perto dele, ele entra em modo stand-by automaticamente, não tem consumo de energia. Já estou usando há um mês, ele fica ligado direto no meu carro e não afetou a bateria, então pode ficar tranquilo com relação a esse ponto. E nos testes que eu fui fazendo, funcionou super bem esse dispositivo. A conexão dele é muito rápida junto com o celular, tanto que você, assim, eu abro a porta do carro e ele já me avisa que está conectado com o celular. É bem rápido mesmo. E como o meu celular conecta com o rádio do carro por Bluetooth, já a conexão eu não preciso fazer absolutamente nada, eu só coloco o meu celular no suporte e já sai funcionando. Um dos pontos que ele tem que ficar atento com ele é o seguinte, esse dispositivo ele ainda não está sendo comercializado no Brasil, então quem conseguir comprar de fora e trouxer para cá, na hora que fizer a instalação dele, precisa mudar ele para a região dos Estados Unidos, a conta da Amazon, fazer a instalação dele, que é um procedimento que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Feita a instalação, pode voltar a conta para a região Brasil, porque como ela não tem, como o dispositivo não tem o assistente instalado dentro dele e uso do celular, ele vai continuar funcionando. E melhor ainda, no idioma português, então não precisa se preocupar com isso. Compatibilidade 100% com o português. E o que a gente consegue fazer com esse dispositivo no carro, basicamente? Tudo. Tudo que você consegue fazer com um Echo Dot na sua casa, ou através do celular, utilizando o aplicativo da Amazon, você consegue fazer com ele dentro do carro, sem encostar a mão, só falando a palavra de ativação, e já vai sair funcionando. Então você consegue fazer ligações de Echo para Echo, para dispositivos da Amazon. Você consegue escutar música, você consegue ativar dispositivos de automação, você consegue ter leituras de livros através do Kindle para poder fazer a leitura dos livros nele, de audiobook, bem interessante essa parte. Ele controla rotas de GPS, então se você pede, por exemplo, um caminho, eu vou mostrar esses exemplos para vocês daqui a pouco, alguns deles. Se você pede para ele definir um caminho, ele já vai definir o caminho para você. Informações gerais também. Enfim, tudo que você faz com o sistema, o assistente da Amazon em casa ou no celular, você vai conseguir fazer no carro sem ter a preocupação de ficar apertando o botão ou fazendo alguma coisa. Aí vem uma pergunta importante, que eu acho que ela é pertinente. Se ele não tem o sistema e ele usa o sistema do celular, ele usa o sistema do celular que está instalado lá, para que eu preciso dele? Eu posso utilizar o sistema do celular. É verdade, você consegue. Porém, tem um detalhe bem importante. Você já tentou utilizar, escutando o som do carro alto e chamar o assistente? Ou, de repente, com ele instalado no sistema de ventilação, com a ventilação lá, torando, e você tentou chamar ele e ele não respondeu? Com esse aqui não falha. É bom demais. Esses oito microfones dele funcionam super bem assim. Para poder não funcionar, o carro tem que estar com muito barulho mesmo. Tem que estar com o som bem alto no carro, porque ele capta o áudio super bem e executa os comandos. Então, eu acho que um grande ponto positivo dele é isso. É o fato dele... Ele é um dispositivo de adaptação para a captação de áudio, basicamente. Então, ele faz a interface com o celular, mas ele é... A grande pegada dele é a captação de áudio. E isso é um ponto muito forte dele. Acho que não é à toa que instalaram oito microfones nesse dispositivo, né? Bom, o Consome, obviamente, banda de internet, então, para você poder escutar a música, tem que ter o pacote da Amazon, tem que estar conectado na internet. Então, todo o funcionamento depende da parte da internet estar conectada. Ok? Bom, vamos lá agora? Eu vou mostrar aqui para vocês como que é o processo de instalação dele. Bom, pessoal, aplicativo da Amazon aí na tela. Eu já mudei minha conta para o endereço Estados Unidos, para que pudesse liberar para a instalação dele. Ele já está aqui no modo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos colocar ele no modo de pareamento. Pressiona e segura por oito segundos, mais ou menos. Ele vai mudar aqui, a luz dele vai ficar laranja. Já está falando que está em um modo de setup, que é para ir para o aplicativo para adicionar um novo dispositivo. Então, vamos fazer isso daqui. Clico aqui em dispositivos, clico no mais no canto superior direito, adicionar dispositivos, clicamos aqui em Amazon Echo, observem, ele já liberou diversos itens aqui, vamos escolher Echo Auto. Ele vai colocar, que é para não falar aqui, dá um monte de aviso, de segurança. Já está falando para conectar ele aqui na energia. Ele já apareceu aqui o modelo do meu, que é o F1LQ. Seleciono ele, clico em continuar, e ele vai começar a conectar. Pediu para apertar um botão aqui. Ok. Saiu o som aqui no meu celular mesmo. Isso, se você estiver no carro, esse som sairia no seu carro. Eu cliquei aqui em não ouviu o som, vamos clicar em continuar. Seu dispositivo está pronto. Pronto. Clicamos em continuar, tudo configurado. Muito simples. Então, na hora que já for no carro, na hora que o celular se conectar ao Bluetooth do carro, automaticamente já vai começar a funcionar. Vamos fazer um teste aqui só. Que horas são? São 20h49. Perfeito. Funcionando direitinho. Vamos lá agora aqui para o carro, que eu vou mostrar para vocês como que é o funcionamento. Bom, pessoal, estamos aqui no carro já. eco-auto ali colocado na frente ali da tela do rádio. Ele já está conectado para o Bluetooth com o celular. O celular já está conectado com o rádio do carro, por Bluetooth também. Então, já todo o comando que a gente pedir para o eco-auto, ele já vai soltar o som no sistema de rádio do carro. E a gente tem aqui todas as funcionalidades dele. Então, vamos fazer aqui uma demonstração de pedidos gerais. Qual é a raiz quadrada de 3? Raiz quadrada de 3 é igual a 1,7321. Estou deixando o som baixo aqui para não atrapalhar muito a filmagem, mas ele puxa toda a amplificação do sistema de som do carro. Música, dá para controlar também. Tocar minha playlist favoritas em modo aleatório. Tocando sua playlist favoritas em modo aleatório no Amazon Music. Música... Parar. E ela funciona bem. Eu vou até aumentar aqui um pouco o som do carro para mostrar para vocês. que o microfone dela até que pega bem, tá? Eu estou deixando aqui relativamente alto o som do carro agora. Acho que a câmera vai compensar e vai baixar um pouco, mas vamos fazer o teste aqui. Tocar minha playlist favoritas em modo aleatório. Tocando sua playlist favoritas em modo aleatório no Amazon Music. Música... Parar música. Então como vocês podem observar e mesmo que o som esteja alto ele consegue... Os quatro microfones que ele possui ele consegue compensar aí o som. Obviamente que não pode estar tão alto também, né? Que senão não vai funcionar. Mas num som escutando de maneira normal aí num carro tranquilamente ela consegue comandar. Também tem a parte de... Ele trabalha em conjunto aqui com o Google Maps no meu caso, né? pra poder definir um caminho. Definir rota para trabalho. Obtendo rotas para trabalho. Parece que você não iniciou nenhum trajeto. Então aí já ele vai aqui já mostrando aqui. Então vamos tirar daqui, né? Beleza. Ele também tem... Você consegue comandar os dispositivos na casa? Então não vai dar pra mostrar aqui, mas vamos lá. Eu vou dar um comando aqui. Acender aquário. Tudo bem. Então ela executa o comando na casa. E basicamente é isso, gente. Você tem aí um eco no carro. Essa luzinha dele aí na frente dele eu piro nisso daí. Eu gosto demais. Vamos baixar o sistema de Bluetooth aqui. Que agora eu vou mostrar pra vocês o como que funciona ele sem... Quando ela está desconectada. A mensagem de erro que dá. Entendeu? Então quando ele perde a conexão de Bluetooth ele dá essa mensagem aí e fica com a luzinha ali mostrando que não está conectado. Ok? Bom, pessoal. Eu espero aí que esse vídeo tenha ajudado. Tenha dado uma ideia aí do funcionamento dele. tendo qualquer dúvida posta sua mensagem aí no campo de comentários que eu estarei tentando auxiliar. Ok, pessoal? É isso aí. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.